Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu vou te dar duas dicas de filmes muito bons na Netflix que são de suspense e drama pra quando você não sabe o que assistir e não perder tempo. Pra saber quais são, fica até o final do vídeo que vai ter todos os filmes da lista de hoje pra você tirar print e não perder nada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo? A primeira dica de hoje é Até o Céu, um filme espanhol que chegou pouco antes da metade desse ano na Netflix e fez bastante sucesso na plataforma. Além da sua história intrigante com muito suspense e ação, o elenco também chamou bastante atenção, principalmente porque ele é protagonizado por Miguel Arran, mais conhecido por ter feito O Rio de La Casa de Papel e Christian em Elite. E aqui no filme Miguel interpreta Angel, um jovem dos subúrbios de Madrid que tem a vida mudada pra sempre quando conhece Estrela em uma boate. Depois de uma briga com o namorado possessivo da garota, ele descobre que Angel tem talento pra se meter em encrencas e o mais importante pra sair delas. E por isso ele incentiva a se juntar à sua gangue de assaltantes, que mantém toda a polícia de Madrid sob controle. A ambição do jovem o faz mergulhar em uma sequência de roubos, dinheiro fácil e negócios duvidosos. E além disso, suas habilidades o torna protegido de Rogélio, um homem que controla o mercado negro da capital e acaba chamando a atenção de Sole, a filha do chefão, que acaba se apaixonando por ele. Nisso, Angel se torna imparável e logo se torna um dos ladrões mais procurados do país. E conforme o cerco policial se intensifica, ele tem que decidir entre Sole ou o amor da sua vida, que é Estrela. E a segunda dica é Roman J. Israel, um filme de drama e crime policial que é estrelado por ninguém menos que Denzel Washington e Colin Farrell, que está disponível na Netflix. Por conta da sua atuação nesse filme aqui, Denzel foi indicado a vários prêmios, incluindo a Wask. E aqui ele interpreta Roman, um advogado determinado e honesto que é acostumado a ver os outros ganharem crédito por seu bom trabalho. Ele defende que os criminosos sejam julgados de forma justa e não temem contra o sistema. Mas quando seus sócios sofrem de um ataque cardíaco, a firma é fechada e Roman é convidado a assumir um cargo na companhia do ambicioso George Pierce, que se importa mais com o dinheiro do que com a justiça. O que ele não imaginava é que passaria a questionar seus próprios valores em meio aos perigosos bastidores do poder. Esse aqui é um filmaço que está bem escondido na Netflix que se você ainda não viu, pode assistir hoje mesmo, porque vale a pena demais. As atuações de Denzel Washington e Colin Farrell são de surpreender. Se você gosta desses dois atores, pode assistir sem medo. E aí, gostou das dicas? Então prepara o dedo que está aparecendo agora na tela, os filmes da lista de hoje, para você tirar print e não perder nada. E também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Aproveita e me conta aí nos comentários se você quer ver algum desses filmes, e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos ele assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!